Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo E seja bem vindo galera a mais um vídeo aqui do canal O vídeo da terça-feira, gente, já estava com saudade de gravar O Pokémon Trading Card Game que vocês tem gostado no meu canal, tem acompanhado Então hoje nós vamos trazer mais uma partida online, beleza galera? Eu estive aqui passando por alguns problemas no meu computador Mas está dando tudo certinho e eu espero que... Droga! Continue dando galerinha, é o seguinte Não foi baixada ainda todas as cartas Porém galerinha, eu quero convidar vocês a me ajudar aí Eu estou precisando demais da ajuda de vocês galera Preciso que esse vídeo alcance pelo menos 20 likes galera E vamos divulgar o nosso canal aí Peço a ajuda de vocês porque o canal está crescendo Mas eu estou ficando meio que sem tempo para postar vídeo Então eu preciso de muito incentivo de vocês Então por favor me ajude Hoje nós estamos com mais de 1.500 Até com 1.532 inscritos galera Ou seja, só falta aí 498 Não... 468 inscritos Mano, para nós alcançar a nossa próxima meta Que é 2k, beleza? Quero parabenizar também ao Endercraft Que é o nosso inscrito da semana Cara, parabéns E é isso aí galerinha Vamos que vamos Porque o tempo já foi Bom, eu tive duas batalhas aqui Cara, que foram épicas Que pena que eu não gravei cara Mas ficou muito show Mas vamos lá mais uma vez agora Tentar ganhar antes Espera aí, antes de batalhar galerinha É o seguinte Vamos aqui comprar um pacote Né, vocês viram que eu juntei 202 moedinhas Ó, vocês estão vendo aí Que está... Está... Está abrindo aí as coisas Olha É, houve uma nova atualização aí Uma atualização muito Mas muito Mas muito que top mesmo Cara, olha esse novo Buster, mano Não quero este Buster Não quero, quero cartas Nossa, velho Caraca, mano Está imoral Tem este Buster Tem este Opa Não, não, não Vamos lá galerinha Me ajuda aí Opa, quero isso aqui Eu quero do... Desse aí mesmo Ah, vamos comprar E pronto Confirmar nossa compra Nós vamos ficar quase que lisos Vamos lá Já abri o pacote Para vocês verem Qual é a carta que a gente vai ganhar Beleza Vamos lá Opa Vamos lá galerinha Cruza os dedos agora E agora E vamos na torcida, mano Ah, o Spawn que é novo O que é esse cartão vermelho? Espera O que é que esse cartão vermelho faz? Seu oponente Embaralha a mão No próprio deck E compra quatro cards Ah, já é um... Um Econ Dois Econ Na verdade Veio um Gordor Vamos ver agora que carta é essa É um... É, tá bom É, tá bom Não foi muito legal não, galera Que a gente ganhou Mas chega de brincadeira Chega de conversinha E vamos que vamos Para uma batalha Épicamente Épica, galera Vamos lá Segue comigo Olha Olha O deck dele é lutador Então a gente já tem que se ligar Você perdeu a moeda Beleza Ele vai escolher agora Quem vai ser o primeiro a jogar Droga Ele colocou a minha vez Eu gosto sempre de ser o segundo Nossa, velho Esse cara parece que gastou um dinheirinho aí Mas vamos lá, pessoal Vou escolher o meu Pikachu Ele vai escolher os pokémons dele Bom, a gente veio que mais ou menos Veio com a mão legal Por quê? Porque nós já estamos com o nosso Tratine aqui E também nós já estamos com... Nossa, já veio o Dragon Knight Vamos lá Vamos pegar algumas energias Para ficarmos melhor Então eu vou pegar uma elétrica E vou pegar uma energia de folha da planta Isso já Olha, vocês estão vendo aí os efeitos Os efeitos estão legais Bom, então não podemos atacar Porque somos o primeiro, infelizmente Mas vamos esperar Olha, eu tenho essa carta Gente, eu tenho essa carta aqui O Flareon X, mano Quanto mais esse cara tiver com energia de fogo ligado O ataque dele aumenta em 20 Vocês estão ligados nisso? O cara aumenta em 20 Então eu tenho que, o máximo O mais rápido possível Detonar esse Flareon Para não deixar ele se amostrar Beleza? O tempo dele está correndo Eita, cara Essa cartinha aqui, ó O Zygarde Cara, ela é muito fera, mano Muito top De verdade Bom, galera É o seguinte Vamos lá Vamos colocar mais uma energia no Pikachu Já vamos atacando agora ele com uma bola elétrica Beleza? Isso Bola elétrica Tiramos 30 de dano Falta ainda 140 de dano Para a gente dar nele, mano Então Vai ser muito sofrido Olha, ele já está com duas peças Cara, na próxima ele já vai atacar E ele já vai atacar, velho Caraca, não é só 50 Vai ser 50 mais 60 Então ele já vai atacar com 110, mano Ó, as cartas ainda estão abrindo, galerinha É o Machamp X Nossa, que carta show, velho Mas vamos preparar agora o nosso Dragonair Nosso Dratini, na verdade Caraca, eu não sei o que fazer, gente Eu estou meio que apertado aqui Mas eu vou ter que dispensar agora Duas cartas excepcionais Para quê? Para mim trazer logo O meu Dragonair Isso Vem, Dragonair E eu já vou evoluir lá Bom, ele já vai Meio que estar em ponto de bala Então vamos dar mais uma bola Uma bola elétrica 60 de dano a gente tirou, velho Tomara que ele não tenha uma outra energia de fogo, velho Ele tinha, cara Ele tinha A gente se ferrou, mano A gente se ferrou, velho Caraca, eu vou levar uma surra Gente, ele tinha um Grodon X Caraca, velho Que surra que eu levei agora Cara, sério Eu acho que vou apanhar desse cara E feio, mano Bom, o que a gente pode fazer aqui, velho? Eu vou jogar na sorte Aí se o cara não acertar, mano Aí eu vou tomar uma lapada Não dá pra Vamos trazer aqui nossa energia, cara Vamos precisar de De mais uma energia, galera Torçam pra que a energia venha agora Porque se não vier Se ele colocar Caraca, se ele colocar mais um ali, mano Vai pra 80 Então, 130 Ah, ele vai curar o Pokémon dele Poxa, não Ele trouxe a evolução Ah, ó Aquele que eu acabei de ganhar, gente Ah, é bom, hein É bom, beleza Ai, eu tomei um 110 Beleza, mas Isso Nossa É o coração das cartas, Yugi Eu não acredito Impact Nossa, vai ser multiplicado, velho Por quê? Porque são duas que eu ganho De derrotar um X E é mais uma que eu ganho Nossa, gente Que virada que eu dei agora, velho Mas, tipo Meu Pokémon ficou muito sambado Então, qualquer pancadinha Eu vou Vou me ferrar Então, vamos lá E, cara Eu to precisando demais De curar meu Pokémon, velho Olha só O que é que ele vai fazer? Ah, não Ah, não Ah, velho Sério isso, mano Quando eu penso que fiz uma jogada épica O cara vem com isso, velho Tá bom Beleza, beleza Vamos lá, galera Vamos lá Porque Ah, por que nada, velho Eu to ferrado aqui, mano Ah, vamos lá, velho Termina aí, ó Ele puxou uma carta Beleza Aí, boa Vamos puxar umas energias aí, mano Ah, vem 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 elétrica mesmo Pode vir Vem que vem que vem elétrica Beleza Beleza Cara Então, vamos tentar paralisar o cara aí Onda trovão Ah, não, velho A sorte não tá do meu lado hoje, mano Caraca, velho Bom, galera E todos vocês que gostam aí Da... Do... Do Pokémon TCG Por favor Caraca Ele evoluiu Um Ground Cara Gente Ele colocou um Mega Um Mega Groudon Primitivo, velho Mano Que partida é Pena que eu não vou ter Como Ganhar O que é isso? Ah, vou poder atacar? Ou já é minha vez? Cara, é minha vez, velho Dormir no ponto Por que que ele não me atacou, velho? Ele não quis me atacar, galera Não quis Eita Que Fule Ah, velho Ah, mano Já era Perdi, velho Perdi Perdi Perdendo Cara Bom, gente Mas como essa partida Foi muito rápida Tipo Que isso? Só ganhei uma moeda Nossa Beleza, gente Então Vou ter que parar por aqui Infelizmente O horário já se acabou Já passou Então é isso, galera É o seguinte Nos comentários do vídeo Nos comentários não Na descrição do vídeo Está todos os meus parceiros Galerinha Então passem lá Visite a galera Beleza Eu Preciso da ajuda de vocês Pra gente chegar a 2 mil inscritos Galera Coloque aí Hashtag 2K Beleza E tem mais, pessoal Não perca A gente está se organizando de novo O canal deu uma parada Porque, tipo Eu estava gravando vários vídeos Com várias pessoas A gente lançou umas séries aí Muito legal Porém Eu estou gravando com alguns caras Que é mais ocupado do que eu, mano E às vezes não tem tanto compromisso E às vezes falha Infelizmente Eu estou precisando de ajuda de vocês E se quiser participar da batalha de inscritos Você é meu convidado Me adiciona aí no Facebook Me adiciona aí no Skype Conversa comigo Eu vou ficando por aqui, galerinha Valeu Eu vou se despedir agora Tchau E fui